O que é o Ceará? O que é o Ceará? O Rezinho? O Ceará estou... O Reino? O 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 O? Vai, Tveta, Amirishyam. Vai, Tveta, vai, Abhante, vai, Zihim. Vai, Tveta. Vai, Tveta, Amirishyam. Vai, Tveta, Amirishyam. Vai, Tveta, Amirishyam. Vai, Tveta, Amirishyam. Vai, Tveta, Amirishyam.